Olá meus unicórnios, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e no vídeo de hoje eu vim aqui mostrar meus presentes de aniversário Então vamos começar Eu fiz uma festa ontem, sábado Não sei se quando eu postar esse vídeo não vai conhecer ontem E eu ganhei alguns presentes dos meus amigos, dos meus familiares Então eu vou estar mostrando aqui pra vocês Primeiro presente é esse aqui da Ticket Que eu ganhei da minha amiga Helena Ah não, é Esse aqui é da minha amiga Pietra, desculpa gente Que lindo É uma blusa bem bonita e o tecido é bem bom Olha a rasgadinha aqui atrás Adorei O próximo presente é da Helena Que elas compraram na mesma loja na Ticket A Helena me deu uma blusa linda É que eu já abri os presentes gente Mas eu guardei pra mostrar pra vocês Ó, essa blusa linda de gatinho Eu amo gatinhos Meu gato tava aqui atacando a minha amiga agora Ó, muito bonita a blusa Ganhei da Avalianas Esse aqui eu ganhei da Duda, minha amiga Duda Paoli Eu acho que tá na sacolinha certo, não Essa aqui eu ganhei da meu amigo Lucas e da minha amiga Vitória A Avalianas linda Eu amei, eu adoro verde água E roxo também, mas principalmente verde água Olha que linda, é uma flex E essa carteira maravilhosa, olha isso gente Combina com a Havaiana Ó, amei Agora sim, é a da Duda Também da Havaianas E eu amei, ó É de gatinho Havaiana, não é que linda E eu amo gatinhos Agora o próximo presente é do Miguel Do Polenguinho Do Boticário É da Capricho É um perfume bem lindo Um suíte Agora também do Boticário Da minha amiga Bela Esse creme da Capricho Que é pra noite e pro dia O creme do dia E o creme da noite E também ganhei esse gloss da Capricho Da Bel ainda Lindo Lindo Também do Boticário Da minha amiga Bruna Esse gloss da Capricho Lindo Lindo Agora é da Zara Da Maria Do Pedro Primo da Zara Lindo Eu ganhei ainda Esse perfume maravilhoso Olha aqui gente Que daí tu vai girando e muda o olhinho Dele E é um perfume Lindo Muito cheiroso também Ainda da Zara Da Maria Diga Eu ganhei essa blusa maravilhosa Eu adoro as roupas da Zara Muito linda Ainda da Zara Da Marina Minha amiga Eu ganhei essa bolsa Lindérrima Olha aqui A dela é a verde A minha é a rosa Muito bonita a bolsa Eu adorei Da minha amiga Lully Eu ganhei Essa Não é essa cola que eu ganhei Eu ganhei Este fone maravilhoso Pera aí Que trocou a casinha Deixa eu ver Esse fone maravilhoso Olha de cupcake Que vem numa caixinha E vem com um negocinho Pra trocar Olha o fone Muito bonito E da minha amiga Vika Que é a irmã da Lully Eu ganhei também É da loja Trapichi Essa garrafinha linda Que corujinha Olha que maravilhosa E agora Vamos para os últimos presentes Da minha amiga Nina Eu ganhei da Kipling Uma carteira Divônica Olha aqui Ai perfeita Ó Esse aqui é o macaquinho E o nome é Daniel Ela é bem grande Esse ponte Da minha Dinda Eu ganhei esse livro Da Kéfera Tá gravando E agora E dinheiro Só que não é Eu já tirei Que veio aqui dentro Do livro Marcadinho na caixa Da minha amiga Sarah Eu ganhei um presente Muito criativo Que tá aqui nessa sacola Ó Ganhei esse caderninho Que ela sabe que eu amo Maturado colar Opa Lápis Régua Esse CD Que ela fez Com as fotos Olha que legal Com as fotos Do Facebook Da minha mãe Lindo E vocês E vocês não vão acreditar No que ela fez Ela pegou um livro Do vô dela E olha o que Que ela fez Gente Ela abriu um buraco No livro Cortou as páginas E botou material Pela É Apontador Borracha Tinta Glitter E caneta E olha que Que massa Muito legal E agora Último presente É da Mari Um beijo Mari Olha que lindo De coraçãozinho Eu tô me formando No meu quarto E meu gato Roeu as minhas Essas Só que as minhas Tiveram de bolinha E essa tem Que coração Gente É aquela De encolar Na cabeceira Botar na estante Bem linda E eu amei muito Então gente Do meu pai E da minha mãe Eu ganhei a festa E um dinheirinho Da minha vó Também pedi dinheiro Pra pagar um exame Do meu balé Lá Então Uma coisa bem louca Pro meu outro vó Também pedi dinheiro E Pra minha dinda Também Ai gente Esqueci de pegar Um presente Da minha tia Ela me deu Um top E uma calcinha Muito linda Isso da Phuket Só que tá pra lavar Porque eu já usei Então gente Esse foi o vídeo Se gostou Clique em gostei Se inscreva aqui embaixo No canal Deixa aí no comentário Isso aqui Eu mostrei no começo do vídeo Mas tem aqui nessa mesa Também E o bolo Esse aqui é um bolo steak De biscoito Depois eu vou mostrar Tchau 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 Tchau